Você quer aumentar o número de inscritos no seu canal, quer chegar nos seus primeiros mil inscritos e não está conseguindo? Bom, eu sou o Felipe Alves e você está no canal do Shuffle Home Studio. No vídeo de hoje eu vou falar sobre SEO para YouTube e quais as ferramentas que a gente utiliza aqui no Shuffle para que em oito meses a gente alcançou mil inscritos e você possa replicar em até menos tempo conseguir mil inscritos para o seu canal. Para algumas pessoas é muito, para outras é pouco, mas eu sei que muita gente não consegue aumentar o número de inscritos. E aí eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que serve para qualquer tipo de canal. Aqui no Shuffle a gente fala muito sobre música audiovisual, 99% do nosso conteúdo é voltado para isso. E no vídeo de hoje esse vídeo serve para qualquer pessoa, principalmente para quem tem um canal de música aí, mas para quem quer falar de maquiagem, viagem, moda, academia, dieta. E aí eu vou mostrar para vocês no final do vídeo quais são as ferramentas que eu uso e no começo agora eu vou mostrar como que funcionam essas ferramentas e os resultados que elas trazem. No nosso canal aqui a gente já tem aí uma média de 100 a 200 pessoas por mês. Todo dia vem um inscrito e eu vou compartilhar a tela aqui para vocês para mostrar como que está o nosso canal, como que a gente usa as tags, título, descrição, o sobre do nosso canal, todas as tags que a gente coloca. E isso vai te ajudar e muito a montar o seu canal aí de música. Mas antes é necessário entender que o YouTube ele é um monitor de busca, diferente do Facebook e do Instagram que são redes sociais. Os dois podem ter o mesmo vídeo, mas como você encontra um vídeo no YouTube é diferente de como você encontra no Instagram e é diferente de como você encontra no Facebook e também é diferente do TikTok e outras redes sociais. Então primeiro você vai entender isso e bora para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês. Então bom galera, eu quero mostrar aqui para vocês o canal do Chefor Home Studio e eu vou explicar o que eu faço e o que eu uso de plataformas aqui para conseguir aumentar as visualizações e aumentar o número de inscritos do nosso canal. Então a gente tem bastante vídeo aqui com mil visualizações, alguns com menos e o seu normal dá errado. Mas a gente tem que entender primeiramente o que é o YouTube, o que é o Google. Eu vou deixar uma dica no final de como usar as três plataformas que eu vou indicar hoje e como isso trouxe resultado para a gente. Então assiste até o final do vídeo que depois dessa explicação eu vou mostrar como que funcionam os resultados. Então aqui no Google digito tratamento acústico Home Studio. Temos aqui guias, vídeos de pessoas que falam, imagens. No YouTube tratamento acústico Home Studio aparecem também. Olha só, Shuffle Home Studio é o segundo mais procurado. E o que acontece? Por mais que tenham vídeos com mais visualização que o nosso, por que o nosso é bem ranqueado? Porque a taxa de clique é muito boa. Então eu vou mostrar a taxa de clique para vocês também. E isso faz com que o seu vídeo suba nas posições do Google. Eu estou em uma aba anônima. Eu abri uma aba anônima em outro PC. E eu estou mostrando aqui os resultados para você do como que isso aparece. Então tem gente com muito mais view. Só que a gente está aparecendo também aqui no topo por conta da nossa relevância na internet. Por mais que a gente tenha poucos inscritos, a gente é relevante para essas pessoas. Aqui no nosso canal, a gente vai começar pelo sobre. As palavras-chave do sobre são muito importantes. Home Studio e Aulas de Música. A gente aparece aqui. Aulas de Música. Home Studio. Home Studio. Curso de Música Online. Aqui estão as palavras-chave do nosso canal. Colocamos mais de três vezes. Três vezes no mínimo essas palavras-chave. Então o Google entende que isso aqui é uma palavra-chave do seu canal. Eu falo Google porque o algoritmo é do Google, por mais que seja o YouTube. É da mesma empresa. Usei aqui. Google Trends. Primeira plataforma. Eu vou deixar todas as outras. O link na descrição. E como que eu junto as três plataformas para criar as tags, descrição e título do meu canal. Então, Curso de Música tem menos procura do que Aula de Música. Mas mesmo assim eu uso as duas. Só que eu uso muito mais Aula de Música nas minhas tags do que Curso de Música. Você escolhe o que você quer pesquisar aqui. Aula de Violão. Você escolhe o que você quer pesquisar e comparar. Coloca aqui, ó, YouTube. Oi. Sempre tá na pesquisa da web. Então você vem aqui e coloca no YouTube. Últimos 12 meses. Você pode escolher, ó. Eu quero pegar os últimos 90 dias. Aula de Violão tem mais procura do que Aula de Música. Mas eu, Felipe, não toco violão. Então, é isso que eu não vou colocar também uma coisa que eu não faço no meu canal. Porém, são comparativos, ó. Aula de Música é mais recurso de música. Nos Estados do Brasil, nos últimos 90 dias. Ele dá várias ideias pra você aqui, ó. De região que procuram isso. E aí, o que acontece? Isso aqui tá aqui. Já está no nosso canal. E aqui nós temos o nosso canal. Isso aqui é recorrente, ó. Eu vou mostrar pra vocês que eu compartilho muito conteúdo nos grupos que eu estou. Porque vem público dos grupos de Facebook e WhatsApp. Mas, ó. A taxa de cliques nossa é 5,5. Sempre manter essa taxa acima de 5 é importante pra você. Quem conseguir 10 mais, beleza. Parabéns. Configurações. Canal. Palavra-chave. Olha aqui as palavras-chave como estão aqui. Aula de Música, Home Studio, Home Studio, Home Studio Barato. São coisas que são muito procuradas na internet. Então, está aqui. Produção Musical, Curso de Música, Teoria Musical. Tem muita coisa na internet. Isso vai fazer com que o seu canal continue a aparecer. Então, ó. Nós temos um vídeo meu de Dominante Secundário que apareceu muito. Um vídeo de Home Studio Custo Benefício que eu postei há um mês. Ainda tá aparecendo pras pessoas. Aqui os comentários e tudo mais. Eu fazendo graça. Ó. Minha namorada puxando o saco. O SG Music. Quem quiser ouvir um som da hora, eu recomendo muito ver esse canal aqui. Que é um aluno lá do Ofiscar também. Parceiraço nosso. E aí, o cara está produzindo muito conteúdo bom. Sempre presente no nosso canal. Mandar um abraço pra ele. E aí, ó. Conteúdo. Coloquei aqui, ó. Os top visualizações nossas. Né. Aqui, tratamento acústico para Home Studio. Depois ainda de mostrar, vou dar uma dica pra vocês. De por que que isso atrai pessoas. As capas ou os títulos. Mas, ó. As nossas tags. É o que é procurado no Google. Isso aqui, você tem que digitar certinho. Que a pessoa procura no Google pra aparecer pra ela. Quando você vem aqui no YouTube. Tratamento acústico. Home Studio. Ele vai dar aqui, ó. Tratamento acústico, automotivo, igreja, quarto, barato, gol, porta. O que que é interessante pra gente? A gente escolhe o que é interessante pra gente e coloca aqui. Mas não só isso. Keyword Tools. Se você for aqui no Keyword Tools, você vai escolher YouTube. Tratamento acústico, português. Keyword Suggestion. Ele vai mostrar as mesmas coisas que são procuradas. Mas ele dá ideia pra você. Segunda plataforma. A HapTags. Aqui, eu consigo digitar um tema. E ele já mostra tags que são. Eu vou excluir as tags que eu não quero. Painel. Estúdio. Isolamento acústico. Apartamento. No quarto. Sala. Na porta. Copiar. E você vem aqui e cola. É muito simples esse processo. E o que acontece? A gente também coloca esses termos na descrição. E principalmente no título. Que é o que a pessoa tá procurando. As estatísticas disso são muito boas. Nosso canal sempre entrega esse vídeo. As pessoas sempre assistem esse vídeo. Alcance. Sempre aparece pras pessoas. Impressão é quando aparece pras pessoas. 5,8. 5,8. É uma taxa de clique muito boa. Então, isso faz com que as pessoas subam o seu desempenho do Google. Desde quando o vídeo foi publicado, hein, Júlio? Isso aqui é o principal. 6,7% do nosso público vê de coisas externas. Que é Facebook. WhatsApp. Ou seja, menos de 10% de quem vê o vídeo é quem clica nas coisas que eu compartilho no WhatsApp. E também nos grupos de Home Studio. Pesquisa do YouTube. Vídeo sugerido. Recurso de navegação. Isso faz com que a gente apareça pras pessoas através do YouTube. Que a gente seja recomendado. E que as pessoas procuram conteúdo como o nosso. Então, 80% do público vem só de procurar coisa no YouTube. E aí ele mostra aqui, ó. Os vídeos que levaram, que foram recomendados. As playlists que as pessoas estão vendo. E aí, uma coisa que tem muito interessante é. Se aqui tem 500 caracteres pra tag. Você vai pôr 500, você vai pôr 499. Você não vai pôr 300, você não vai pôr 400, você não vai pôr 200. 500. Por quê? Porque isso aqui mostra resultados. Isso aqui você tem que ocupar esse espaço. E também colocar na descrição. Mas aí você faz um texto, né? Como fazer um tratamento acústico em Home Studio? Como fazer o tratamento acústico do seu quarto ou tratamento acústico do seu estúdio? No caso, você faz um textinho. Que não precisa ser um texto lindo, maravilhoso. Mas as palavras-chave têm que estar aqui. As tags têm que estar aqui também nessa descrição. E também no seu título. Isso traz, eu junto o quê? As principais procuradas daqui. Bato com o Google. Venho aqui. E já procuro assuntos relacionados. Agora tem uma questão importante. Se você falar de maquiagem. De outra coisa. Você vai fazer com que o seu canal tenha um assunto. Que seja relevante pra quem fala sobre maquiagem. Só que também, como tem mais procura. Tem mais concorrência. Então, o que acontece no nosso canal? A gente fala muito sobre uma perspectiva nossa. Mas sem colocar no título. Ah, o que o Matheus aqui que tá no título acha? O que o Felipe e eu aqui acham? Eu não falo o que o Felipe acha de tratamento acústico para o Home Studio. A gente procura material. Lê esse material. E fala o que a gente entendeu. Ah, no meio do vídeo eu posso falar. A opinião do Felipe é que esse best trap é melhor do que esse. Porque eu estudei isso, isso, isso. Ou porque eu vi alguém falando sobre isso. Ou algum professor falou sobre isso. Eu posso pôr a minha opinião no vídeo. Mas o título não é. A opinião do Felipe Alves sobre tratamento acústico. O que o Matheus Leite acha de tratamento acústico? Porque ninguém conhece a gente. Ninguém quer saber o que eu acho. As pessoas querem saber como que faz. Então, primeira coisa é. Não é o que o Felipe acha de tratamento acústico para o Home Studio. É o que as pessoas querem saber, né? De Home Studio. E aí você fala para elas um conteúdo sem ser a sua opinião. A gente tem que entender que quando a gente está começando um canal no YouTube. As pessoas não querem saber quem é a gente. Muito menos conhecem a gente. Então, a gente não é. Vamos dizer assim. Relevante para as pessoas, né? E aí, o que acontece com o seu canal de modo geral? O seu canal de modo geral vai acontecer. Ops. Cancelar. Conteúdos do canal. Ok. O seu canal vai acontecer isso aqui. Estatísticas. Ao longo do tempo. Vamos colocar aqui. Do dia que a gente abriu o canal. E essa dica aqui que vocês vão ver como funciona mesmo. Que é. O dia do canal até ontem. Visualizações. Olha como as visualizações estão aumentando cada vez mais no gráfico. Exibição de horas. Aumentando. Inscritos. Se mantém. Alcance. Impressões. Olha só como aumentou o número de vezes que a gente aparece para os outros. Só ontem a gente apareceu 4 mil vezes. A nossa taxa de impressão está 4,7. Isso aqui precisa ser melhorado. Então, nossos vídeos estão para melhorar um pouco mais disso aqui, né? Visualizações. 30 mil. Olha como aumenta as visualizações. Muito rápido. Em menos de um ano a gente conseguiu isso. E aqui, ó. A galera que vem do público externo. Vídeos sugeridos. Recursos de navegação. 20% do nosso canal é quem está no Facebook e no WhatsApp. O resto, 80%. Ou seja, dos 30 mil views. 24 mil views foram do YouTube. E 6 mil views foram de pessoas que acompanham o nosso trabalho nas redes sociais e nos grupos de Facebook. Ou seja, o que interessa aqui é como você trazer as coisas para as pessoas e trazer informação que seja relevante para as pessoas, né? Não a sua opinião, não a sua vida, não o seu relato. Você tem que entender que você não é relevante para as pessoas. Você não é um famoso. E aí aqui, nossos vídeos estão melhorando essa taxa. E agora, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Inscreva-se no canal. Deixe o botãozinho de like. E até o próximo vídeo.